E depois de quatro meses de queda, o setor de serviços cresceu 5% em junho na comparação com maio. Segundo o IBGE, dos 166 serviços investigados, o segmento de restaurantes foi um dos que mais influenciaram o índice por causa da flexibilização das medidas de isolamento social. E pelo segundo mês seguido, as vendas do comércio varejista registraram alta no país, um crescimento de 8% em junho, segundo o IBGE. Grande gerador de empregos no país, o comércio varejista registrou alta de 8% em junho na comparação com maio. Foi o segundo crescimento consecutivo do setor. Sete das oito atividades pesquisadas registraram alta na passagem de maio para junho. No topo da lista estão livros, jornais, revistas e papelaria. Em seguida, vem tecidos, vestuários e calçados. Além de móveis e eletrodomésticos. Pelo segundo mês consecutivo, os resultados mostraram um menor impacto no comércio do quadro de isolamento social devido à atual pandemia de covid-19. Para economistas, o desempenho positivo é resultado da flexibilização do isolamento social, além do auxílio emergencial do governo. Os supermercados tiveram ali uma recorrência contínua. O comércio eletrônico, o e-commerce, que veio, de certa forma, até substituir um pouco do lazer das pessoas que estavam ali e os artigos farmacêuticos. Então, esse auxílio realmente injetou dinheiro na economia. Apesar dos resultados positivos, o varejo fechou o primeiro semestre do ano com queda de 3,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foi o pior resultado para um semestre desde 2016. Segundo economistas, a recuperação da economia depende de uma vacina eficaz contra o coronavírus, além da aprovação das reformas administrativa e tributária no Congresso. Legenda Adriana Zanotto